Aguardando o último detalhe, está valendo o bala em jogo, a TV Botafogo acompanha, Duque de Caxias e Botafogo, aqui em Xerém. César Gaúcho, fez o toque buscando o Guaru, é para o Nunes, quem sabe agora Nunes em primeira. Grande defesa do Jaime, a jogada foi construída, bela tabela no campo ofensivo, o Nunes pegou de primeira, ele quer marcar o seu primeiro gol na volta ao Pantera, bateu certinho no ângulo, Jaime fez uma defesaça, escanteio para o Pantera. O Guaru tentou matar no peito, não conseguiu, olha a equipe do Duque chegando, primeiro chute do Paulinho Guará, atacante da equipe da Caça. É hora do primeiro gol do Botafogo, quem sabe agora é Guarão na bola, de perto à esquerda, quem aqui sobe é o Nunes. Raspa na bola o Nunes e quase o Botafogo marca o seu gol. O goleiro Jaime vai roubando a cena aqui em Duque de Caxias. O Guaru botou no chão, vai tentar achar alguém bem posicionado, o Guaru quase conseguiu o arremate. A bola vai sobrar com o Daniel Borges que bate cruzado. Chega mais uma vez com o perigo o Botafogo, o Daniel Borges. Vitinho na bola, de perto à esquerda, levantamento é feito, é para o Mirita. O Mirita, salva em cima da linha. Era a chance do gol do Botafogo. O Mirita cabeceou. Salvou em cima da linha o Felipe Foca. Chegar agora do Daniel Silva. O passo é feito, é para o Paulinho Guará, está livre na área. Ninguém chegando em cima dele, quem é que vai por ali? Chega o Neneca, chega o Mirita. Roubou a bola agora o Diego Pituca, vai tentar chegar no carrinho. Thiago Espais chutou para frente, será que vai salvar ali o Marlinho, hein? Conseguiu evitar a saída, vai tentar passar pelo Augusto Ramos. Passou pelo lateral do Botafogo! Falta perigosa para a equipe do Duque, Thiago Barreiros na bola, bate e passa por cima. Final de primeiro tempo, aqui no estádio Marrentão, estádio Romário Souza de Faria. Bola em jogo, começa o segundo tempo, aqui no estádio Marrentão. Ninguém põe a bola no chão, é bate e rebate para lá e para cá. A defesa do Botafogo de Bobeira! Neneca salva o Botafogo! Na indecisão do Daniel com o Luiz Gustavo, a bola sobrou para o Thiago Barreiros que bateu no cantinho. E o Neneca fez uma defesa de cinema. Grande defesa, valeu demais Neneca! É o Tom Luiz, na cobrança da falta, Luiz Gustavo passou por ela, com o Mirita, tentou ajeitar. É para o Betinho, ele bate no canto, para o gol! Mas não valeu! O árbitro vai marcando o impedimento do Francis. A bola arrematada, o Francis pegou de primeiro e bateu no canto. Lance polêmico, lance difícil, o Botafogo consegue balançar a rede. Mas tem o gol anulado pela arbitragem aqui no estádio, o Barretão. É o Vitinho de novo na bola, hein? Na saída do Guaru, ele passa a ser o homem da bola parada. Cruzamento é feito, de perto à esquerda. É para o Mirita! Subiu bem, o Mirita livre de marcação, arriscando o canto esquerdo, canto baixo do goleiro da equipe, do Duque de Caxias. Arrubando a bola para ali. Roubou a bola, quem sabe agora, pode ser o último lance da partida. É o Tom Luiz do contra-ataque, é para caprichar, para sair o gol. Francis passou pela marcação do Maurício. Olha o cruzamento! Pegou mal na bola o Francis. Era o momento de definição do jogo no contra-ataque rápido. Quando o árbitro do Espírito Santo ergue o braço. Fim de papo aqui em Xerém, Duque de Caxias. Fim de papo aqui em Xerém. 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 Tchau.